Sexta nova, um pulebai, de Lamborghini pra um grum Demôniozinho Dubai, morava nesse bumbum Ela me viu e deu zum zum O esquidózinho, anibala na que me dá pepeca Quer seta pro papai, me falou que o papé é retão Toda mole anda gemendo Chamas íntimas, seta, tá Marrenta demais, toda faixa rosa que me dá xereca De quanto me olhando fala vai